Vamos voltar para a reportagem do Nelson, lá na Argentina. Helen, agora nós vamos conhecer algumas diferenças básicas da criação de gado daqui e lá da Argentina. E conhecer um criador, um pecuarista, que tem outra paixão além da carne e tem muito a ver com o Brasil. Região dos Pampas, Argentinos, província de Buenos Aires, município de Lobos, confinamento Los Vaqueros. Ao contrário do Brasil, onde a maior parte do nosso rebanho tem criação a pasto, aqui na Argentina, 70% dos animais que vão para o abate tem engorda de confinamento. E o sistema de produção de carne guarda diferenças significativas com o brasileiro. Uma são os tipos de raça. No Brasil, predomina o zebu, indiano. Na Argentina, o europeu. Melhor dizendo, o britânico. Basicamente, o Aberdeen Angus, preto e colorado. E o Erefor, mais vermelho. Outra diferença é a entrada precoce no confinamento. Não são todos, mas tão logo termina o desmame, o bezerro já vem para cá, cortando assim a fase de recria. No Brasil, trabalhamos com cria do bezerro, recria do boizinho até 300 quilos e depois a fase de engorda. É raro ver aí cenas de garrotinhos desse tamanho já confinados. A grande preferência na Argentina é por carne macia, terra. Nos explica o agrônomo Juan Carlos Eiras, presidente de Los Vaqueros. O consumidor nas grandes cidades quer peças de cortes anatômicos pequenos. A picanha é pequena, assim como os demais cortes, para o mercado interno. São abatidos com idade entre 15 e 18 meses, pesando 300 e poucos quilos. Só os animais para exportação é que alcançam o peso padrão internacional que o Brasil pratica de 450 a 550 quilos no abate. A Argentina exporta quase um terço do que produz. Só que houve muita oscilação nas vendas regulares para a China e a guerra na Ucrânia provocou grande aumento nos custos da ração. Consequência esdrúxula. Para o consumidor, vimos, a carne ficou cara demais. E o confinamento está vendendo boi gordo por um valor abaixo do que pagou pelo boi magro. Com 3 mil cabeças, o prejuízo de Los Vaqueros pode chegar ao equivalente a 2 milhões de reais. Estimamos em torno de 100 dólares de prejuízo por animal. A maioria dos confinamentos reduziu as atividades e alguns já fecharam. Agravando ainda mais a situação, há um outro fator que leva o criador Alfonso Bustilho, presidente da Associação dos Criadores de Angus, da Argentina, a falar da crise como uma tempestade perfeita. Estamos em uma tormenta perfeita. A Argentina vive uma seca extrema. Em mais da metade do país, o cenário é esse. Tudo seco. A única parte verde que encontramos são os campos de alfafa. A alfafa tem a raiz profunda e vai buscar água lá embaixo. Se mantém assim, em condições de ser oferecida para o gado. E como é que isso é dado para os rebanhos? A alfafa crua ao natural tem substâncias que provocam gases. Pode ser fatal. Então passamos a roçadeira, deixamos secar no chão mesmo. E depois de quatro, cinco horas, o gado já pode comer sem problemas. É cultura de inverno, muito nutritiva. Nosso temor é com a comida de verão. Pela primeira vez em 40 anos, aqui na fazenda, chegamos a dezembro sem semear um grão de milho ou de soja, nem fazer um rolo de feno. Com a mudança climática, a Argentina perdeu metade da produção de trigo. E agora estamos com o plantio atrasado. Apesar de toda a crise atual no Brasil, o Brasil hoje é muito melhor do que o Brasil de 1922. A Argentina hoje não é a mesma Argentina de 1922. Ou melhor, não é a mesma Argentina de 1952. Ou de 72. Então a Argentina é um caso de país que retrocedeu nos avanços. Gente, o que será? O que fazer? Qual a expectativa? Eu perguntei aos entrevistados. Nós vamos para adelante e seguimos. É trabalhar e seguir adiante. O mundo precisa de carne e vamos atender. O argentino é, por definição, um consumidor de carne. Passamos por várias crises, vamos superar essa também. Para se ter alegria, há que se ter esperança. E não é que, de repente, como se diz no Brasil, a prosa muda de rumo, mas no mesmo sentido. Foi na casa de Alfonso Bustilho. Falando de resiliência, resignação, aceitação do tempo das vacas magras, o fazendeiro cita versos do nosso grande poeta Vinícius de Moraes. Eu retribuo a deferência lembrando os argentinos Mercedes Sosa, Fito Paz, compositor dos lindos versos, Eu Venho Oferecer Meu Coração. Eu vengo oferecer-te meu coração. O fazendeiro pega o celular e abre o aplicativo de música para a gente ouvir a canção. Nisso, inesperadamente, ele se levanta, vai até dentro de casa e volta com uma pilha de CDs de música brasileira. Empolgado, começa a passar um a um. Me gusta Caetano, me gusta Gilberto Gil, me gusta Tom Jobim, me gusta Gal Costa. Caetano lo vi 11 veces en el teatro. Amo la música de ustedes. Amo a música de vocês. Elis Regina, conhece essa música, Casa no Campo? Eu quero uma casa no campo. É um pequeno tributo. Ah, muitas gracias. A música brasileira. Me comove. Com problemas do lado de lá e de cá da fronteira, naquele instante, a música nos faz hermanos. Merece uma lágrima. Dois amigos do Pai. O consumo da música brasileira aqui é colossal, historicamente, de todo tipo. Há muita lenda urbana sobre a tal rivalidade Brasil-Argentina. Se a Wikipédia fosse feita por argentinos, no verbete Felicidade, iam colocar uma foto de um brasileiro. Amo teu país e amo teu povo. Amo seu país e amo seu povo. Tomo isso como uma declaração de amor ao Brasil. Que superemos logo as nossas dificuldades. E aproveito para desejar um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Ano Novo aqui. Igualmente para vocês, para todos os produtores do Brasil. Igualmente a todos os produtores do Brasil. Vamos celebrar juntos muita saúde e festa para o povo brasileiro. Para todo o povo brasileiro. Muito obrigado. E sorte com seu novo governo. Bem, fica aí a nossa torcida para que a Argentina vença mais esse campeonato mundial. de crise econômica e de inflação. Sobre o jogo de hoje, com todo o espírito esportivo, que vença o melhor.